Opa! Eu vou sortear um gift card de 100 reais e pra participar é simples, é só baixar o TikTok e colocar meu código que tá aparecendo na tela e também tá na descrição e pronto, já tá participando. O sorteio vai acontecer dia 31 de maio, sim, no aniversário, pra você gastar no bando de aniversário com estilo. Então é basicamente isso, tamo junto. Fala aí pessoal, o Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra mais um videozinho diário aqui dos próximos 4 Gokus que a gente vai ganhar. Tá? Hoje é o segundo, o Goku Super Saiyajin 1 e bom, segundo episódio da série, já formei meu Gokuzinho aqui, faltam 3 estrelas pra ele pegar 14, então ele tá 11, tá jogável, tá muito bom. Antes de começar o vídeo, mano, lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, demorou. E também, é claro, me siga lá no Instagram, a gente tá quase com mil seguidores, então mano, me segue lá, vamos bater essa meta, logo logo o andamento do PC que eu vou pegar, vai sair lá, vou colocar o setup bonitinho pra vocês, como vai tá a montagem e tudo mais. Então quem tiver essa curiosidade, claro, a qualidade do canal vai melhorar quando eu pegar o PC, vai demorar um pouquinho, mas ainda assim, provavelmente próximo mês a gente já tá com o canal topper. E claro, mano, faltam apenas 3 ou 4 pessoas pra fechar o sorteio do TikTok, então mano, se você quiser participar, tá aí o link, serão só 20 pessoas, então mano, de gift card de 100 reais, só pra 20 pessoas, tem bastante chance de ganhar. Então mano, participa lá, velho, acho que só tem mais 5 ou 4 vagas, então fica esperto. E bom, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo, mano. Eu vou usar uma equipe de críticos, é, a última equipe de ontem foi bem porcaria, mano, bem zoadinha mesmo, então foi difícil de gravar boas partidas, a equipe morreu muito rápido, então várias eu perdi, tipo, com 3, 4 hits, tá ligado? Eu perdi o personagem, então tipo, nem tinha o que fazer. Eu decidi tentar montar uma equipezinha um pouquinho melhor, que não tá tão melhor, só tem o Zenkai Level 6, né, que tanca um pouquinho mais, e o Bardock, tipo, tá 14 estrelas e tá, isso daí já salva um pouquinho, mas ele só tá Zenkai Level 2, tá full, mas ainda assim, não vai salvar tanto. E bom, temos o Goku Ultra, que não tá full, só coloquei aqui pra enganar pro pessoal achar que eu vou utilizar ele. E bom, pra quem tá, tipo, falando nos comentários, ah, você tem que colocar equipamentos em todos pra não ficar tão óbvio a equipe que você vai usar. Ah, eu sei, infelizmente eu não posso fazer isso por causa do bug dos equipes, então se eu colocar equipamento em toda a minha equipe, eu não acho partidas. Muita gente tem esse bug, se a equipe toda, né, colocar equipamento em todos os personagens, a gente não acha partida. E eu tenho esse bug, infelizmente, até com VPN eu não acho partida, então não tem pra onde eu correr, eu tiro os equipamentos mais pra... pra dar uma salvada, digamos assim. E bom, coloquei o Hadiths pra dar HP e o Goku pra dar um pouquinho de bônus de ataque, e a gente já tem um bônus relativamente chato, mas nada demais, tá ligado? Tá bem zoadinha a equipe, em questão de sinergia não tá tão absurda, mas enfim, os equipamentos padrões não são tão bons também, são equipamentos antigos. Eu não vejo necessidade de farmar equipamentos novos, porque basicamente os itens que eu farmava antes são, digamos que, vitalícios. Tem bons bônus, só os equipamentos com status puros que vale a pena farmar ainda hoje. Enfim, mano, esse é mais enrolação, bora pro vídeo. Sayajins também. Temos uma cobertura de cores legal, então... A Raid deu ranho já. Tira a esquina, vai. Eu achei que tinha dado tempo. Se eu ganhar isso daqui, beleza. Muito pouco. Opa. Beleza. Vamos manter um pouquinho a barreira do Broly? Isso é mais um? Não. É, vai matar com certeza. Nossa, rapaziada, lagu, mano. Puta, não acredito, velho. Eu juro que eu não acredito. Puta, velho. Eu peguei certinho o timing, mano. Cês viu? Não, eu não acredito. Não, eu fico triste. Faz a ult. Se eu fizer erro, eu perco. Então eu não vou colocar Bardock. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Esses malucos que vai, cê vai ficar puto, hein? Aí, filha, velho. Você tanca um pouco, hein? Se ele fizer a ult, eu coloco Bardock. Aí, ele faz o RR e fechou o caixão. Tenta me dar bait. Se eu colocasse qualquer personagem, ele já dava o RR. Eu não entendi, meu parceiro. O Bardock ficou de boa. Tá muito lagado. Eu não acredito, meu. O dele acerta, com certeza, né? O dele acerta, sempre. Aí, o R. Ainda acho que ele... Mano, eu jurava que ele esquiva de alguma forma. O Gidita tanca demais no Zenkai 7, velho. Tipo, demais mesmo, meu velho. Vocês não estão entendendo o nível do demais. Será que... É, eu não sei não, hein? Eu vou, graças a Deus. Vai, 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 vai. Vai, 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 atá. Nossa, e é claro que ele vai depender do RR, Herson, né? Será que eu acertei, graças a Deus? Eu tá vindo pro lado, jogo, eu tá vindo pro lado. Pronto, vala em você, já era, maravilhoso, tá feliz agora? Pagou. Ai, que maravilha, viu? É uma coisa feliz, cara. É uma coisa feliz, véi. É uns lag que não existe, mano. É um... eu... eu não sei, véi. Eu não sei. Eu espero que depois do aniversário eles corrijam algumas coisinhas aí, porque tá triste. Tá triste, rapaziada. Mas enfim, bora pra mais um. God Ki. Interessante. Não tem Vegeta Zenkai, pelo menos isso. Beleza. Vou tentar jogar concentradinho. Certo, vai! Fico demais! Fico demais! Pocatou! Fico demais! Combinos, rapaziada. Certo, é um... É um... Não foi mesmo assim. É isso que eu vou abrir do hotel com a ruptura. não é normal então tipo conectar no 5g que tá na sala é um pouquinho longe né tô no quarto e o 5g fica na sala então né E aí e lá tem que ele esquivar pelo amor de deus aí acho que ele droga o combo eu vou eu acho coisa boa a tropa parfeite beleza vamos para a próxima o outro sardinha rapaziada pessoal tá gostando de jogar com sardins provavelmente por causa desse é ferrou que foi muito é que vou ter strike é muito lagado meu deus ele tá tentando fazer bait vai ser complicado assim dessa forma vai E aí E aí E aí E aí E aí e não sei se ele tem mais carta de ai ai do que eu novamente trolado pelo jogo é sangramento né a atenção é essa Oi e aí E aí E aí E aí e aí a cozinha representou agora Mano, tá com muito delay Jesus Olha isso Ai, sabia, mano É, eu ataquei, não adiantou de nada Vou colocar o Broly Melhor que duas vantagens, eu acho Não sei, na verdade Oh, eu fiz merda, com certeza Não tanca, nem ferrando O Broly é o que mais tanca O que eu fiz, meu Deus Perdi, lógico Perdi, no caso, eu não acertei, né Tentar atacar ele direto Acho que era melhor ter deixado o Bardock Ou Bardock Beleza, tirei a ult A questão é, consigo levar ele ou não? Com certeza não Na verdade, quem sabe Ah, mano, eu fui pra frente, velho Fudeu Ferrou, ferrou muito Nossa, mano Comenta, por favor Não é possível que só eu esteja passando por isso Meu Deus, velho Dá uns misclick que não é eu que faça, sabe? Sabia que ele ia mandar o Depp Blast E aproveitei Lá cito o Action Com certeza que não leva, hein É, Farfit Tá de boa Vamos pra última, mano E eu espero que pare esse lag, mano Porque senão vai ser Triste Partiu Future dessa vez, rapaziada Não sei não, hein Só uma boa ideia dropar o combo E aí Vai ficar aí? Tranquilinho Tentar usar o Special Move, mano Veremos Ah, deu, hein Deveria ter colocado Depois Tá Tão Tancando bastante, pelo menos É claro que ele já tem Mano, meu Deus do céu Olha a equipe dele Cheia de dano Olha a minha Não tomou dano E ele já juntou ainda É incrível É isso Entendi Claro que Não consegui acertar Nossa, o RR tem que ser Terceiro Nossa, o RR tem que ser Certeiro agora E eu tenho que juntar ele Rápido também Será que matou? Não Mano Mano, por favor Eu nunca te pedi nada É, vai Não vai acertar Acho que ele vai conseguir acertar Meu Deus Mano, eu juro pra vocês Acho que eu joguei uns 20 partidas já Hoje É o primeiro RR que eu acerto Não tô zoando Nem é meme Ele vai me matar aí Essa brincadeira Então, eu acho que não Vai jogar o segundo, né Vai Vai, pior que vai Ele vai juntar o segundo RR Só É, tá difícil Meu celular tá 100% Meu Deus, mano Jesus Vai mais um, pô Não vai matar Beleza 2RE Ai, meu Deus, mano É, eu não vou nem tentar, velho Na moral Não É, rapaziada Eu desisto Não dá Eu joguei mal no final, mas Eu não esperava o segundo RR E eu acertei o combo, então É Eu vou Agora o traste O traste, digamos Eu não sei nem se essa palavra existe, mas O O objetivo da série do Goku agora É tomar 2RR na última partida Tá ligado? É isso que eu quero, mano É isso que eu quero, mano Eu, o meu Entendeu? O meu foco agora É tomar 2RR na segunda partida É só isso que eu quero Porque eu Nossa, eu tomei RR no primeiro combo De boa Fui jogar tranquilo Eu falei, ele vai usar um só Não, ele usou Eu falei pra ele usar o segundo Não devia nem ter deixado ele combar Pra começar Só que eu achei que ele já tinha o RR Enfim, eu mosquei Vai Não vou nem reclamar Enfim, mas nesse Goku Cara Com crítico Ele é muito forte O especial move dele também é muito forte Mas Ele não é É de graça Não vai ser um personagem top tier Mas é um personagem bom até Dá pra jogar Dá pra jogar de boa na equipe Saiyajins Se eu tivesse uma equipe Saiyajins melhor Bardock melhor Enfim Dá pra jogar bem de boa com ele Minha equipe tá bem fraquinha Então qualquer erro que eu cometer Eu perco muito fácil Se você tiver uma equipe mais upada E testa, cara O Goku Ultra Com mais estrelas também Upado totalmente E tal Dá pra jogar de boa Com esse Goku Mas é como eu disse Não é aquele bagulho absurdo Mas sim Dá pra jogar de boa com ele Enfim, mano Esse aí foi o vídeo Deixe seu like Seu compartilhamento Inscreva-se no canal Pra mais vídeos como eu Ficando por aqui E até a próxima E até a próxima